No domingo passado, o Cleiton, esse cara aqui, estreou no time profissional do Atlético. O Cleiton tem apenas 19 anos e é aquele que defendeu 3 pênaltis na final da Copa do Brasil Sub-20. E aí a gente foi lá ver se ele é bom mesmo de reflexo. Estamos aqui na cidade do Galo com o Cleiton. Com promessa do gol do Atlético, pegou 3 pênaltis na final da Copa do Brasil Sub-20. Foi no canto esquerdo o goleiro do Atlético pra defender. Olha a medalha aí, ó. Bonito. Agora o negócio é o seguinte, cara, você tá aqui no Atlético, tem o Vitor, que é um pegador de pênaltis nato. Lá vai o Riascos, correu, bateu, Vitor! Salva o Atlético no Independência! Deixa eu saber, pegar pênalti, é sorte ou é reflexo? Ah, reflexo, né? Mas depende muito com a sorte, né? Cleiton! Foi no canto esquerdo o goleiro do Atlético pra defender! Mas, reflexo. Já que é reflexo, então, vamos, o Globo Esporte vai testar o reflexo do canto. Você topa? Vamos fazer um teste de reflexo aqui. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui um baralho. Você gosta de jogar baralho, não? Gosto. O jogo é o que? Truco? Truco. Pouco também. O jogo é o seguinte, nós vamos colocar as cartas na mesa e falando, as, dois, três, quatro. E na hora que a fala coincidir com a carta que de fato estiver na mesa, tem que dar um tapa. Quem der o tapa primeiro, tá com o reflexo mais apurado, ganha. Fechou. Pode ser? Fechou. É nóis, então. Vamos lá. As, dois, três, quatro, cinco. Oh, ganhou! Foi mais rápido. Vamos mais um. As, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valente. Ah, perdeu! Era a dama, cara! Um a um, então, agora. Vamos desempatar, sim. Vamos desempatar agora. Quem ganhar essa, ganha. Vamos lá, então. As, dois, um. Os testes de reflexo ainda não acabaram. Olha só, enquanto dava entrevista pra gente, nossa produção resolveu arremessar uns ursinhos de pelúcia no goleiro pra ver se o reflexo dele realmente está apurado. Que que é isso, cara? Que que é isso? Isso era pra gente testar o seu reflexo. Jogamos quatro sim de pelúcia. Foi tudo uma vez. Ele pegou três, tu. Essa era a surpresa, mas... Foi os três, não tem a gente que eu peguei, né? Cleiton pegou! Muito decisivo o goleiro atleticano!